Vão te levar daqui, é, é, vão te levar, vão te levar daqui, tu vai ficar triste, né? Vão te levar daqui, bolinha da bicrossa, ai me deu soluço, deu soluço, bolinha da bicrossa Que bonitão, ai me deu soluço, que ruim, ai pobrezinho, 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 vamos dar um susto nele, vamos dar um susto, vamos dar um susto assim para ver se passa, vamos dar um susto nele, vamos dar um susto para passar o sol, 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 sol Tchau, papai Tchau, papai Depois tu me pega aqui que eu vou ficar jogando videogame Pobrezinho com soluço Pobrezinho com soluço E esse pé Esse bisnaguinho da Seven Boys Quando ele descobriu que ele é neto Bisnaguinho da Seven Boys Pobrezinho